O goiadeiro jogou para o meio da área do Fábio Júnior, na defesa do Michel Alves. Opa, gol! 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 E que gol esquisito! Esse gol tem que ir para a história do futebol. O Fábio Júnior, camisa número 7, jogou a bola devagarzinho, devagarzinho. O goiadeiro Michel segurou e entrou com a bola dentro do gol. E aí, o juiz deu, é gol, veja de novo. Olha só, toquinho, a bola vem, olha só, levantou e deu um chute na bola. Olha isso! Te confesso que eu ainda não tinha visto uma dessa no futebol. O Michel! E agora está escrito no placar do estádio, Heriberto Rilse. 3 para o América, 0 para o Cristiúma.